É meu povo, tá na hora, sabe qual, aquela hora que você deixa seu like, obrigado amigo você é top, vamos chegar de conversa, vamos de música, ou tá agora, com a participação do MC Bruninho, figurinha. Figurinha! Se quer que eu possa te dar uma foca, você levanta a dar uma, sabe qual, aquela hora que você deixa seu like, obrigado amigo você é top, vamos chegar de conversa, 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 vamos chegar de conversa. Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi Disculpa se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta Quero te ver só de segunda a sexta Já no final de semana Eu te dar perdidos contra a ti O chão faz um idiota que Nunca tá contente com quem tem a mão Mas quando eu te vi pra ti Lembro um pedaço do meu coração Fica sem você, minha figurinha